E aí pessoal, aqui quem fala é Lorde Belhoard e hoje estamos aí de volta com Minecraft galera E vamos continuar aqui a nossa aventura aqui em Skyblock junto com o Vini Valverde, fala aí Vini Opa, tudo bem? Vamos continuar então fazendo o buraco lá embaixo, eu vou ajudar você, pera aí Deixa eu ver aqui, é, pra esse lado você já pegou, não, tem terra aqui ó Nossa, e agora pra pegar esses daqui que tão perto da, do buraco velho, ah tá, já peguei a fita já Agora é perigo cara É, adrenalina velho, é isso que eu gosto Adrenalina pura, nossa, gastei uma pedra à toa aqui agora Ai 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 É, porque eu coloquei, eu coloquei ela num lugar que não precisava Não faz mal Cara, pega outra Aí Nossa, segura o shift, você tá segurando o shift pra pegar? Daí não tem como ela cair Aham, por isso que eu meio que flutuo É, então, fica voando né Desafiando a gravidade É, vem aqui em cima um pouquinho Ah, pera aí, eu tô com 15 terra aqui Nossa, tem um creeper na ponta Nossa, fecha aí, fecha aí Mas fecha mais pra frente Fecha mais pra frente Deixa eu fechar lá, vai Tem pedra aí? Não Põe pedra em vez de terra Vou ter que fechar com terra, não tenho Tá, depois a gente pega então Tá, põe aí mesmo Aí, já era Pelo menos dá uma distância Ó, o que que você acha? Aumenta a ilha aqui Ou aqui? Ah, eu acho que aí Que lado é melhor? Eu acho que aqui por causa dos bichos lá Aqui? É Ou aqui atrás, ó O mais perto da luz possível, né Também, porque se nós aumentar pra lá É Vai começar a vir monstro Vai começar a dropar aqui É Ah, vai aumentando aqui pro lado, aqui ó Qualquer coisa a gente Qualquer coisa a gente quebra pra cá um pouco também, ó E faz a lava espalhar um pouco por esse lado Não dá pra fazer isso? Isso, isso Eu acho que dá É, então, né Pode tentar depois Nossa Pode pôr aqui então? Pode, tá caindo Tá caindo mesmo Ah não, já arrumei Tava Tava sem A terra tava tudo zoada Tava como se fosse Não desse pra plantar Sem arar? É, sem arar É, eu preciso de pedra Vou ter que pegar pedra aqui Tem que pôr a água aqui antes, não esquece Ai, ai, ai Ai, ai, ferrou Eu esqueci da água, velho Eu esqueci da água Nossa, cara E agora? E agora, mano? Não, é só a gente fazer assim Não, ela vai embora, calma aí Só a gente fazer assim, ó Ai Ai, sai capeta Ai, já era Ai, a gente plantou o negócio e tirou a água Nossa, por isso que tava zoado, mano Por isso que... Ai, inteligência Vai colocar a terra Você não tem pedra aí, né? Pedra? Não Pode ser terra Pedra não tem Põe terra, mano A gente usou tudo a pedra Ai, ai, socorro Pera aí, pera aí Deixa eu quebrar aqui Ai Ai Tá, e agora? Agora fecha aqui Senão não vai dar pra plantar Tá, tem que fechar aqui embaixo também, né? Assim, ó Aí, ó Assim a gente tá bom Aí, boa Beleza? Aí, beleza Agora aqui do lado, aqui, ó Não, aqui não precisa, né? Aqui do lado? Não Ah, faz um buraquinho pra você entrar aí e pegar Aí Beleza Ai, a terra Uh, quase queimou a terra Vamos pegar bastante pedra, velho Vou pegar bastante pedra e deixar ela no baú, sei lá Eu acho que eu vou colher essa madeira aqui, cara Ah, pode pegar Meta o pau Pode pegar? Agora não é ter implantação Ah, tem outro bloquinho Tem outro? Beleza Tem, pega ou deixa? Ah, pega, mano Fazer o que com isso aí também? Deixar aí Não vai cair maçã mesmo essa bosta aí? Moça, tem mais Nossa Acho que você vai ter que colocar um calcinho aí Não, já foi já Sabe o que é bom a gente fazer? Ah Me empresta uma... Me empresta três pedra Pera aí Depois eu te pago, cara Tô Mais? Mijada de pedra Não, tá bom Tô mijando pedra já, velho Tô tão desidratado aqui já Tô mijando pedra Nossa Nossa, tá voando flecha aqui Putz O louco, mano Mas aí Nossa O louco, velho Nossa Não tampou O que aconteceu aqui, cara? É half block O que que é isso? É meio bloquinho Só em cima Ah, tá Entendi, entendi Pra você proteger o fogo aí, né? Isso Quer dizer, proteger a gente Cara, não tem maçã, cara Não tem maçã? Não Ah, mas tá... É melhor deixar cair, não é? Tá na... É, deixa cair, deixa cair Ah, vai cair folhinha de árvore Deixa cair que vai cair... É... Coisa pra gente plantar árvore Eu espero que caia Então, é... Não quebra mais, não Não quebra mais, não Nossa, tá sumindo Fica embaixo, fica embaixo Tô aqui Porque daí dá pra gente plantar mais árvore, velho Teria que acontecer isso, né? Senão ferrou É Senão ferrou bonito, cara Você não pegou nenhuma muda? Por enquanto, não Nossa, o que não ia fazer, cara? Procorro Pelo menos tá crescendo o... Tá crescendo a melancia ali, ó Ai, droga Duro que a gente precisa de madeira Preciso de madeira Não tem outro jeito de conseguir madeira Não? Não Ixi, ferrou Não Três bloquinhos Não Eu não peguei nenhuma muda Ai, pelo menos um Pelo menos um Por favor Nossa, que bosta, velho A gente precisa matar esqueleto também Pra pegar osso, né? Isso Isso, fazer bone mil Cai, por favor Não tem outro jeito de pegar muda, né? Não Ferrou, então Cara, tô louco, olha aqui Tá doidão já Começou a fazer efeito Desidratação A fome A solidão A solidão Ai, droga Vai Vamos ver Vamos ver até onde a gente consegue aguentar, né? Se não cair essa porcaria aí Deixa esse troço aí Que uma hora vai cair Tem muito monstro pra lá? Não Viu? E lá naquela areia, lá Será que não tem nada lá, não, velho? Debaixo dela, eu não sei Não tem Não tem Alguma coisa dá pra fazer com esse cacto aí, cara O que dá pra fazer? Fazer tinta Fazer tinta só É Vamos pintar o rosto, querido É, pintar a cara Militar Nossa, quebrou minha Quebrou minha picareta Nossa, pega a minha aqui Nossa, ferrou agora Não vai ter mais picareta Ah, chuva Sove chuva Não vai apagar a lava, não, não vai, né? Não tem como, tem que ser isso Eu espero que não Cara, falta um negocinho só Nossa, não tô vendo nada Puta chuva, velho Tem que substituir o esquema aqui embaixo por... Nossa, o Enderman morreu na chuva Era bom Era bom A perla do Enderman Se a gente pegasse também Ah, é, Arnaldo? Fazer o que com isso aqui também? Vamos lá matar o... Jogar malém É, vamos lá matar o Ender Dragon Agora aqui, ó Será que é ilha lá também, velho? Não sei se teve Tá, já era Os bichos não vão morrer, não? Não sei Tem um ET Bilu ali, ó É o Creeper, velho Viu, eu tô com 63 Vou guardar Ah, vou pegar o máximo já Eu vou fazer o portal pro Nether aqui, tá? Mas como que a gente vai tacar fogo? Então, tem que tentar acender com a lava Nossa Vai ser tenso Entendeu? Vai ser tenso Vai Vai Ah, não Acabou a folha Ferrou, cara Opa, cresceu aqui, ó Cresceu Pega, mano Não, ainda não tá pronto Ah, tá Beleza É... Tem mais... Deixa eu ver Tem seis terras ali no... Na onde eu... Ali no baú E tem pedra lá também Tá É melhor que eu faça o portal aqui, ó Um bloquinho antes de acabar O portal? É É, pode ser Melhor, né? Quero ver a gente tacar fogo nisso aí Aí que vai ser tenso Tem uma madeira só A gente tem E se acender com a lava pode ser que... Pode ser que a gente perca a lava, né? Eu acho que não É só a gente colocar, tipo... É só a gente colocar, tipo... Colocar, é... Uma pedra E fazer ela escorrer pra dentro do buraco lá Não, mas o duro que só pega fogo em madeira, né? É Só pega fogo em madeira Eu acho que tem que pôr um bloquinho de madeira e tacar a lava do lado Nossa Vai de tempo Mas não pode pôr a lava dentro, cara Se colocar a lava dentro Daí aparece o portal E a gente... A gente perde a lava Aí ferrou tudo É Aí lafou tudo Peraí Tô com 21 pedra aqui Tá bom por enquanto Deixa eu colocar ali, ó Vamos fazer o seguinte Ah, né? Tem mais madeira aqui, ó Eu vou fazer... Eu vou fazer... Tem, tem Ó É, será que se a gente colocar uma madeira dessa no chão não nasce folha, cara? Não, né? Eu nunca tentei isso Não Eu acho que não Podia nascer, né? Eu vou fazer tudo, então Vou deixar uma, caso aconteça alguma coisa Aí, a gente tem mais oito tabu aqui Aham Eu vou tentar pegar essa areia aqui Tá, nossa, o que eu tô fazendo, cara? Vai, vai tentar acender Esse troço aí? Pode ser Pode ser Peraí, deixa eu pegar umas pedras aqui A minha picareta tá quebrando, velho O que que dá pra gente fazer com a areia? Vidro? Vidro? O que você ia fazer com vidro? Não dá pra fazer nada com essa merda Podia ter alguma coisa aí no meio, né, cara? No meio da areia, hein? Sei lá É legal Aí, ó O que tem aí, ó Peguei nove areia Nossa, é tenso isso aí Olha só quanta terra tem lá embaixo ainda, ó Cê tá ligado lá, ó É, tem que pegar Tem bastante terra lá ainda Uhum O que dá pra gente fazer com a areia? Quer ver? É... Vamos tentar acender essa porcaria aqui Tá, eu vou pegar um bloquinho de madeira Será que a madeira... Eu acho que eu tenho um bloco aqui Não, pode pôr aí Tá, pode pôr aqui, assim, ó Então, agora eu não sei, cara Aí, quer ver? Vou tentar fazer um negócio Porque esse bloco vai... Faz um... Tipo um negócio de pedra em volta aqui, assim, ó Pra jogar... Jogar a lava dentro Entendeu? Aham Tipo em volta aqui, assim, ó Pra não escorrer pra lugar nenhum a lava Daí a gente consegue jogar lá dentro Tá Ó, tô com a lava na mão Deixa eu pegar a pedra Tá aqui, cara, corre Não, é tenso o negócio, né Ele segura uma... Um balde de ferro Um balde de ferro E não esquenta E não esquenta Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui Acho que é assim, né, ó Pera aí Ó, sobe por aqui, ó E joga aqui dentro, ó Tá Conseguiu? Tem que torcer, cara Consegui Vai, pega fogo Pera Tem uma lava do lado de uma... De uma tábua, de madeira E não pega fogo, cara Olha só que louco isso aqui Então, está chovendo e não cai raio Eu acho que não vai dar não, cara Eu acho que a gente tem que escorrer essa lava aqui Tira ela daqui Mas eu vou tentar fazer um esquema pra escorrer ela Aí, pera aí Agora vamos... Vamos pensar aqui Eu vou... Já sei É... Tem que ser um lugar que deve ser subir também, né Ó, brotou Aê Ó, põe ela aqui, ó Aí, dá pra fazer... Pai... Acho que dá pra fazer mais... Agora ficou chique, hein, velho Ó Que massa, cara Agora vamos lá Viu? Põe a lava aqui, ó Onde eu tô aqui, ó Bem aqui Corre, cara Aí Vai, pega fogo Nossa, não pega fogo, mano Sai daí, zica Aí, pegou Pegou, pegou Ah, apagou Perdeu uma lava? Ah, não Não A hora que pega tem que tirar Tá Ai, droga Ai, droga Vai tentando aí Eu vou tentar pegar mais... Eu vou tentar dar uma ajeitada aqui, ó Tá Será que o fogo... Será que a chuva apagou? Não sei, cara Eu acho que sim Para de chover Vamos fazer a dança Para de não chuva Ah, eu vou pegar essa... Vou pegar essas... Tem bastante pedra aí ainda, né Ó, tá, pô Tem que ver no baú Deixa eu dar uma olhada Nossa, que da hora que tá aqui embaixo Tem um pack Deixa eu dar uma olhada Chegou na pegando aqui Tá, porque eu vou usar Para pegar um pouco mais de terra Tá Nossa, tá caindo lava Fortemente aqui, cara Aí eu acho que eu consigo pegar tudo aqui Quase que eu vou pra bosta agora Aí eu acho que dá pra... Aí, peguei Beleza, peguei acho que toda a terra que tá aqui desse lado Já Aí sim Cara Acho que a lava tá trolando nós Não tá pegando? Não Será que é a chuva? Não sei, cara E agora? Mas tá embaixo do lugar que a chuva não faz nada, cara É Tá, essa abóbora aqui Será que é bom a gente fazer mais semente? Ah não, né Ela vai nascer direto Então E a melancia? Dá pra fazer torta A melancia vai nascer ainda Demora mais, eu acho Dá pra fazer torta de abóbora? Dá, mas eu preciso de... Precisa de trigo, eu acho Não sei Nossa Vamos fazer assim, ó Vamos abrir um espaço lá na frente Pra fazer tipo uma arena Pra poder matar os bichos Com pedra mesmo Ah, tá, entendi o que você falou Entendi Entendeu? Aí, pegou, pegou Ah, que droga Eu acho que não vai dar certo, cara Vai, vai Confira em mim Eu acho que não é assim, não Confira em mim, cara Nossa Galera, se vocês souberem Outra abóbora Se vocês souberem como que a gente faz pra tacar fogo nisso aqui Deixa nos comentários do vídeo aí que tá tenso, velho A gente tá pagando um pau aqui Não tá conseguindo Já perdemos toda a madeira E a gente precisa de ajuda de vocês aí, galera Ajuda aí que tá tenso o negócio aqui E o que que eu faço com essa abóbora? Por favor, ajuda É, por favor, help Eu não sei nem o que fazer com essa abóbora, cara É, e se eu fazer um forno? Ah, mas não tem combustível no forno também Tem madeira Faz, é, madeira Faz carbão vegetal É Entendeu? É, mas Eu sei Mas daí Vai gastar madeira, cara Tem mais uma madeira bruta só E a gente vai fazer o que com o forno também? É Mano, tem um buraco aqui Se cair já era, cara Eu vou tampar ele Pegar essa pedra aqui Fala que vai pegar Fala que vai pegar, por favor Pegou? Não Eu acho que não é assim não Explica isso É impossível ter lava do lado da madeira e não pegar fogo Viu? Vamos fazer diferente Vamos deixar mais aberto o espaço E não deixar Pega aí, ó Pega aí Porque eu acho que tem muita coisa em cima Eu acho que Perjudicou a A construção do portal, velho Aham Pera aí Minha barriga está começando a roncar, cara Nossa, perrou, hein? E agora? Nossa Olha outra abóbora aqui, ó Pega ela, hein? Nossa Agora é fábrica da abóbora Eu vou fazer o seguinte O que é o que dá pra fazer com isso? Semente, só Será que essa Essa aqui é melancia, não é? Essa daqui? É, essa aí é melancia Tá brotando ainda Será que tá plantado até? Acho que sim Ó, faz assim, cara, ó Tenta agora, ó Só que eu tô com medo de pegar fogo em tudo Isso aqui não vai? Nossa E agora? Pera, isso é que prejudica a construção se eu fizer assim, ó Acho que não Ó Eu acho que sim, hein? Eu acho que é melhor fazer aqui, ó Aí tira isso aqui, ó Pera aí Aí, beleza Vamos ver se assim vai Taca fogo aí Risco forfe Risco forfe, hein? Vai, pega Droga Acho que não vai pegar não, cara Aí Aí Acho que não é assim, cara Apagou Eu acho que eu tenho que pôr aqui, ó Não Se pôr aí você vai perder a lava Não, aqui Então, mas E se Pareceu o portal Perdeu a lava E se a gente Taca fogo do lado? Pera aí Deixa eu Arranca esse troço daqui Pera aí 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 Deixa eu Quer ver? Você pegou? Não, eu peguei Tá com você E se eu pôr aqui, assim, ó Nossa, nasceu o esqueleto Pô Ih, tem que pôr Tem que pôr coisa lá Pera aí, eu tenho pedra aqui Eu tenho pedra Vou lá, vou lá Tenho aqui, eu vou lá Vai Aí já era É Nossa, não para mais de chover, cara Tá difícil Tenta pôr agora lá Tenta pôr agora Tá Eu acho que agora vai, hein Agora fica todo feno É Vai, merda Nossa, eu vou sair de perto Ovo Sair de perto da madeira, né Aham Será que tem que fazer mais um andar, cara? Eu acho que tem que pôr pro lado de fora Não tem Aqui, ó Será que aqui não dá? Não Pôr a madeira aqui? Se pôr aí É, também Não, mas fazer a lava não passar dentro do Não passar dentro do portal Então Aí coloca pro lado de fora A madeira, entendeu? A madeira vai passar no portal, não vai? Vixe Aí A madeira A lava vai passar por dentro do portal Entendeu o que eu tô falando? Aham A lava não vai O povo vai ficar do lado Coloca a madeira aqui, ó Ah, entendi o que você falou Entendi Agora entendi Entendeu? Pera aí Aqui tudo assim, essa Aí Aí, ó Cai, cara Aí Põe aqui Nossa, você falou caiu, cara Pensei que você ter caído lá embaixo Ia perder tudo o esquema Aí já era, né Se perder esse balde aí, ferrou, cara Ferrou o jogo Pode parar Nada de pegar fogo Esse negócio, velho Não Eu acho que só escorrendo mesmo Que ela pega Pera aí Deixa eu arrancar toda essa pedra daqui Vou arrancar tudo Daí a gente coloca aí E faz escorrer a lava Tá Nossa, é tenso, cara Fazer pegar fogo isso aqui Faz, mano Aham Tá certo esse portal aqui É um, dois, três Tá Tá, pera aí É que deu a obsidian certinho Não sobrou nem qual for Tenta por aqui, ó Tá escorrendo Tá escorrendo, é pra pegar fogo, né Aham É, não quer pegar fogo, velho Ai, 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 ai Vou conversar com a mãe dele Que droga, mano, como que faz isso aqui Nossa, tá cheio de mob lá Nossa, apareceu uma bruxa lá, cara Nossa, eu acho que a galera Eu acho que a galera nem tá conseguindo ver Tá escuro pra caramba Deixa eu pegar alguma coisa aqui Não tem nada Você colocou a luminosidade no alto Não, não Eu deixei normal Colocar é melhor, não é? É, melhor um pouco pra ver o vídeo Ah, agora já tá bom Deixa isso aqui Cara Não tá dando certo isso aí, não Pera aí Coloca ela aqui em cima, ó Ah, droga Coloquei no lugar errado Tenta tirar esse troço daí agora Vou pegar outra picarita Acabou Acabou mesmo Vou ter que fazer Tá, beleza É tudo pelo bem da sobrevivência O bem da sobrevivência, cara Isso mesmo A gente tá se ferrando aqui, né? Ui, ui, ui O que aconteceu aí, cara? O que aconteceu, mano? Você tá confundindo alguma coisa aí? Eu toquei a lava lá no alto Nossa, quase que correu no mapa inteiro Tá, pera aí Deixa eu tentar pegar o esquemão lá E se a gente tentar matar um creeper pra pegar? Ah, não Mas aí vai precisar do... Do steel, né? Ó Tenta colocá-la lá em cima pra escorrer aqui, ó Vai Aí, ó Nossa, é pior que não cai aqui esse troço Não Cara, não pega fogo essa merda, velho Ó os bichos tudo caindo lá, ó É, eu acho que tá sem sucesso essa missão aqui, cara A gente não vai conseguir tacar fogo nesse troço, não Ferrou, hein? O que que eu fizer assim, ó? Calma aí Agora, não tem nem como matar creeper, velho Como que nem vai matar um creeper? Tem que ser na mãozada Ah, dá pra fazer uma espada Espada de pedra É, pode ser Pera aí Vou fazer uma aqui Aí, ó Tô com uma espada agora Aí Eu vou guardar tudo aqui E vou lá tentar matar o bicho Tá Nossa Vai ser tenso isso aqui, hein Eu vou tentando colocar fogo aqui Ó, só tô com a espadinha na mão Agora o bicho vai pegar Vai lá Confira Ai, pegou, pegou, pegou Pegou fogo Pegou? Pegou Ah, mas não fez nada Não acendeu essa bosta Mas agora Será que tem que Colocar outra madeira aqui dentro? Não sei, cara Tá com fogo ainda, cara Eu vou tentar Tenta, ataca aí Ah, droga Como que eu vou passar aqui agora? Não, espada não Tem que quebrar o bagulho na mão aqui Ixi Demorar um século pra quebrar Até que não Aí, já vai quebrar Nossa, tem um Enderman lá, cara E agora? Não olha pra ele Nossa, você tá tacando fogo em tudo aí, cara Não tem como eu não olhar pra ele Não, pegou meu fogo Ele tá vindo? Não, não, não Ele tá lá, ó Ah Eu vou tentar matar um creeper Não, eu vou Eu vou pôr fogo nisso, cara Ai, ai, ai Nossa, o creeper Ele pula, cara Nossa, o Enderman me viu Aí Nossa Ferrou, cara Eu vou ter que matar essa merda aí Nossa, agora lascou Matei o esqueleto Acho que ele esqueceu É, eu acho que o Enderman esqueceu da gente Olha só Olha o nosso workbench lá, ó Flechinha lá, gordada Olha em mim, então Aperta aí Aperta aí Eu tô com uma flecha no olho, cara Tá doendo, cara? Tá doendo? Eu tô cego Tô com um olho só agora Nossa, sumiu já, ó Já sarou já Nossa, eu tô com uma flecha na bunda, cara Ah, não Aí é demais Ah, não, velho Aí é sacanagem Ah, não, tá na mão Não tá na bunda, não É louco Vamos fingir que tá, né É, vamos fingir que tá Vamos fingir que tá Beleza, o Enderman esqueceu da gente Boa Ou ele caiu lá embaixo E eu matei um esqueleto Eu peguei uma pólvora E eu matei um Aí Mas o que a gente vai fazer com essa pólvora? Não adianta, velho Não sei o que fazer com essa pólvora Não sei, cara Pera aí Ah, sei lá Agora não pega mais fogo Ó, tem abóbora pra caramba aqui A melancia não cresce E eu não sei Vamos abrir um supermercado É, vamos abrir um supermercado A gente vende abóbora Vende abóbora Porque a gente tem bastante Daí a gente compra coisas pra comer, né Isso Bom, galera Mas é isso A gente vai ficando Ah, fala aí Fala aí Não, vamos lá Não, fala aí Depois a gente faz uma Lá A arena pra gente matar os bichos Ah é A gente faz uma arena pra matar os bichos Beleza Beleza Mas bem, pessoal A gente vai ficar por aqui com o Minecraft Espero que vocês tenham gostado, galera E se gostaram Deixa o seu gostei Se gostaram é muito Favoritem pra ajudar na divulgação do canal E se você ainda não é inscrito Se inscreve aí Pra Nossa Esqueci o que eu ia falar, cara Olha só Engasgou Engasguei, cara Tô ficando Nossa, tô ficando doente já, velho Eu tenho que sair daqui Eu tenho que sair dessa ilha aqui Eu não tô Não tô muito bem, não, cara Mas é isso, galera Tô bem, cara Tô com febre Se vocês gostaram do vídeo Favoritem pra ajudar na divulgação do canal Se vocês gostaram muito Tá, não era pra mim falar pra favoritar Cara Cara A gente tem que sair daqui, cara Eu não tô passando bem, não A gente tem que sair daqui logo Tá embaralhando minha mente isso aqui, cara Esses bloquinhos aqui No meio do nada Eu tô ficando meio confuso Não tá dando certo isso aqui Não Mas, galera, é isso Se vocês gostaram muito Curtam o vídeo aí E favoritem pra ajudar na divulgação do canal Eu deixo aí um enorme abraço Vini Vini, Vini, Vini Abraço, pessoal Até a próxima Oi Falou, galera Fui Tchau 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 Tchau